O Pai Eterno e Inepável Deus Impalível e Criador do Universo As Truminances do Teu Reino Do Trono, do Teu Poder Do Alto, do Alto, das Feliz Temíveis Tudo descobrem, tudo bem Abençoe Deus Filhos Tum Saúde, Luz e Justiça De Tua e Tua Glória De Todo Sim, do Pai Tua Casa de Conforme Meio Dia Em Brasólia Mônico Vai começar mais uma tosqueira, é o pânico Puxa a desgada e abra a torneira, vem fazer cocô Quem for menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão Se for menina, fica selada e fica no colchão Pânicozinho, pânicozenta Vai começar o pânico, não Tira a mãozinha da marcha neta e pega no meu pé Pânicozinho, pânicozenta O gerente, qual é a função? Não, quais são os atributos de um bom gerente? É, comandar a equipe de vendas, trabalhar com equipe, designar metas, essa parte toda E o que é um péssimo gerente? É o que manda É só o que manda? É o que manda Muito bem, você é gerente de que área? Eu trabalho na área de material de higiene e limpeza Distribuidora de higiene e limpeza só pra órgão público Que chique! É a licitação! É a licitação! Aí é fácil, né? Só na licitação, na concorrente Você é muito vinte por cento, né? Muito, nada Aqui não tem, né? O cacheador e tal Muito bem, seja bem-vindo, viu? Obrigado, obrigado Tiago nosso roa, roa Boa tarde pra todo mundo Boa tarde, baby O sábio envergonha-se dos seus defeitos Mas não se envergonha de os corrigir É isso aí, bichão Combi, convida Combi, convida O clima do Nicolás Muito bem, hoje teremos aqui Ela, uma mulher polêmica Carol Dias, hoje aqui Lançando a sua revista sexy Que o Gui já até comeu três folhas de papel O nego escolheu desde bom Salada de papel Já mandou, né, Gui? É isso aí, milhão Belo presente O que é o presente? A revista que você me deu Bom, também, meu irmão Só pisa na bola Você viu lá o pastel, meu amigo? Tu viste Emílio Emílio, tudo bom? Tudo bacana Emílio O que de pior pode acontecer A um morcego na hora do sono? Acordar Sai voando Fala, querido Diarreia O que de pior? Já dei a resposta O que de pior pode acontecer A um morcego na hora do sono? Diarreia O nome de ponta cabeça Nossa É um, é um peixe As mulher da lente Vou fazer o rio que chegue Elas são tão belas Vou comer suas panelas Os ouvintes é malas Vou bater tão mal Muito bem, meus queridos Estamos de volta aqui Hoje é terça-feira Boa, boa Nossa companheira de televisão O que é isso, hein? Ela A paniquete conhecida como A menina da câmera 18 Está na capa da edição de aniversário Da revista Seque-se Aqui está a Carol Dias Olha a alegria dele Boa tarde, Emílio Boa tarde, gente É um prazer estar aqui com vocês Eu já não pedi para você Toda vez trocar o microfone Mas não é Falou para você que eu não troquei É a mesma coisa que falar para um jumento Fala aí, querida Oi, oi Melhorou? Fala aí Fala aí Você trocou mesmo Era você que fala baixinho Ele faz o troca-troca muito bem, Emílio Fica tranquilo Toda vez eu troco Toda vez eu pergunto Olá, Carol Tudo bem? Tudo bem, gente Boa tarde, prazer estar com vocês aqui E poder falar um pouquinho Do meu novo trabalho aí da Sexy Olha É um trabalho É um trabalho Vai dar trabalho também O todo é trabalhado O rapaziada já está trabalhando Tem que fazer um novo trabalho Bem feito, né? A Paniquete Carol Dias Tira a roupa no México E mostra que pimenta boa mesmo É a brasileira Aí sim No México Fotos de Felipe Lessa E Aba M.G.T. Edição de Cíntia Silva As fotos foram feitas onde? Que lugar do México? Eu fiz em Cancun Ó Que beleza Caraca, meu Aproveitei Aproveitei Eu tirei férias Uma semana de férias Bola, olha que beleza Tá podendo Parabéns Certo, Carol E você está feliz com o resultado? Ou você está mais ou menos Não, eu estou feliz Eu achei que a revista Fez bem o que eu queria Que eu pedi um ensaio bonito Um ensaio que não fosse assim Muito vulgar, né? E eu gostei bastante Achei que as fotos ficaram bem legais Gostei muito Sexy sem ser vulgar É isso que você quer? É a minha hashtag Essa é a hashtag E na moral Todas são vulgares Não, não É que assim Eu queria um trabalho Que não fosse assim Tão escandaloso Eu queria uma coisa bem Bem artística Bem bonita Assim Para valorizar Mas não ficar tão Tão arrependido Sabe Ou as coisas que A gente vê por aí, né? E essa não é Ainda existe A sexy premium Essa era mais hardcore Você lembra? Sex premium Tinha as panteras O Daniel Zucker O Daniel Zucker Ele é um clássico em pornografia Ele conhece todas as Todos os search Todos os caminhos Está na internet a noite Pesquisando as capas Todos sim O Daniel conhece mesmo É sério Faço repertório na internet E agora o novo site É bg.com O dublasio que me passou Atenção São vídeos selecionados Em HD O cara Ele domina Toda essa área Porque Daniel Você gosta? Você acha uma Eu acho que é uma emoção Diferente Mas eu sou mulher Não é traição? Mas é isso que me cita Não, não Eu quero saber o seguinte Eu moro no loft Você acha? Ela fica no andar de cima Quem sabe ela me pega Nessa situação Eu quero saber o seguinte Você acha isso uma arte? Eu acho Eu acho uma habilidade Que vem desde a adolescência Você vai diminuindo Né? Era um 5 Que eu Sempre em homenagem Não, eu não estou falando em homenagem Eu estou falando em fotos Eu acho legal Você acha bacana? Decide Quando tem cada vez Trabalhos mais amadores Porque vocês fazem isso Para ganhar uma grana Ah é, com certeza É bom que assim Você ganha um dinheirinho Eu acho uma coisa super normal A gente vê várias atrizes Pessoas famosas aí De nome que já fizeram E eu não vejo problema nenhum Acho que se você faz um trabalho Que você gosta E ganha seu dinheirinho Está valendo, né? Está bom Mas aqui Como é que ela chama? Que vai sair na Playboy Agora a Playboy Está fazendo aniversário Nos Estados Unidos É uma famosa Kate Moss Kate Moss Kate Moss Kate Moss Kate Moss que é uma modelo Ela é estranha, né Emílio? Mas ela vai sair na Playboy Isso é igual a foto Vai sair na Playboy Ela é famosa Não é gostosa, né Emílio? Ué Mas ela vai sair Qual o problema se ela vai sair ou não? Não é gostosa na tua opinião A Carol vai sair Porque ela é a câmera 18 Exatamente É verdade É verdade Eu não sei se eu sou gostosa também ou não Não, não é gostosa Cada um tem uma opinião O que é uma pessoa gostosa? Isso é uma compra do mês, meu filho O que é uma pessoa gostosa? Então, isso é de gosto, né Emílio? Porque tem gente que gosta de mulher mais magra Tem gente que gosta de mulher mais encorpada Tem gente que gosta de mulher mais gordinha Tem de tudo, gente, hoje em dia Você se considera o que, Carol? Uma menina sarada Uma menina gostosa Eu me considero uma menina normal Acho que não sou muito sarada e nem magra De família Não, normal não é não Mas você tem seios boas Você tem seios bola É, eu tenho Protuberante Difícil mulheres com seios bola É verdade É uma tendência Não, tem seios bola É um belo mameluco Ô Carol Ô Carol, mas me fala uma coisa Você ficou envergonhada? Eu não fiquei não, viu Emílio? Porque assim, o fotógrafo Além dele ser homossexual Que também me deixou mais tranquila Homossexual? Ele é bissexual maravilhoso? Não, eu não sei Ele me deixou bem à vontade E também, eu tomei uns drinks Assim, me deixou mais Você tomou um gorózinho? Eu tomei Que dá uma relaxada Da Emílio Amos com a Tura Dá um up assim no ensaio O que você tomou? Vodka, champanhe? Eu tomei champanhe Você é uma pessoa que me parece Muito centrada Focada, né? Focada naquilo que você faz É verdade E isso é uma coisa que Como é que eu vou te dizer? É uma coisa que Não sei, eu acho você muito séria Eu acho que você não gosta Daquilo que você faz Nossa, como ajuda, Emílio? Calma, na parte sensual Eu posso dar a minha opinião? Oi? Na parte C, quando ela tá sensualizando No caso Eu acho Que ela não tá no habitat Eu acho que ela tá fazendo esse negócio Porque é uma oportunidade Que ela tem De fazer Mas ela Porque tem gente que é exibida Você acha que ela fica incomodada? Não, não Peraí, não coloca a palavra na minha boca Não, incomodada Você fica agora colocando a palavra na minha boca Deixa eu terminar a minha colocação Depois vocês falam Eu acho que assim Eu acho que você é uma pessoa Não vou dizer tímida Mas você é uma pessoa mais reservada Recatada Puta que parola, bicho Deixa eu terminar Os caras tem que adivinhar Dá um negócio pra ele chupar aí Pra ficar quieto Eu acho que você é uma pessoa assim Que não dá muita importância a isso A ficar se mostrando Tem muita menina que gosta de se mostrar É a menina que Você, o teu negócio é mais o trampo Mais o trabalho É isso que eu tô falando Do que eu penso Então eu acho que tem que tomar muito goró Pra fazer esse papel É, eu acho que assim É uma porta que você tem que usar Pra fazer uma carreira bacana Assim, eu não vejo problema em fazer ensaio nu Acho que, pô, você tá ganhando um dinheirinho E mais do que isso Eu acho que você tem que trabalhar E fazer o seu trabalho de uma forma Sem querer se expor Porque na verdade Quem quer muito se expor Quem quer muito chamar atenção Quem quer muito competir Acaba não conseguindo atingir o sucesso Que ela gostaria de atingir Então eu faço o meu trabalho De uma maneira que eu acho correta Que eu acho que eu vou conseguir Chegar onde eu quero E, mas eu acho que não preciso Ficar me expondo Me exibindo Fazendo coisas que Que passam do que eu acho que é legal Mulher melão Eu, por exemplo, vou sair na Pinto Mole A revista Pinto Mole agora Segunda edição Mas é, a segunda edição Vai ser o Roberto Justus Eu, o Bola também tá cotado Eu vou bastante O Ronibon Vou lançar com o mucho do mês O Ronibon vai ser a revista de aniversário Tudo é Vou te falar que me oferecer Vai ser legal essa revista Vai ser um pouco Dinheiro mesmo Dinheiro é bom Me oferecer uma boa grana Comprei um AP lá no... O Bola tá analisando cachê Exatamente Eu quero que eu aumente um pouquinho Eu, o Bola Compramos um AP lá no Jardim Anália Franca Com Baranda Gourmet Com Baranda Gourmet É, o negócio é melhor Tem visita Mas o que que acontece Eu vou ter que sair na Pinto Mole Mas, cara Vai ser uma vergonha Vai ser uma vergonha Mas o meu APzinho No Jardim Anália Franca Tá garantido Filhinha, tá lá E vai morrer Meu tá não, viu Eu saí no Jardim Anália Franca Eu não ganhei um AP ainda não Você tocou num algo bem curioso Desculpa te interromper Mas quando você sai nessa revista Pra um homem, né Pinto Mole? Sim, é uma... Você tá desarmado Você é uma coisa triste, né Bem lamentável no caso O que que é pra uma mulher Sair pelada? Qual que é a parte que é Constrange ela? O mamilo quando não acende? Tem que passar um gelo Quando não tem? Gostaria de saber Como é que você se prepara Gelinho? Não, eu acho que O que é mais chato É você chegar no seu prédio Ou sei lá Em algum lugar E vir o pessoal pedir Pra autografar Porque é chato, né Porque tá no meio da academia Vem os caras olhando E vem com aquela foto bonita É, aquela foto Que é bem pra tipo Parar a academia, né Mas eu acho que assim Lá nas fotos Eu me senti bem Assim, eu lógico Eu tenho alguns defeitos Como todo mundo tem E levo numa voz E isso quer dizer o que? Que você usou o Photoshop? Ah, com certeza Usou? Com certeza usei Com certeza devo ter usado Tirar aquela manja Se toda mulher precisa usar Eu acho que Essa é a beleza da mulher Ninguém é perfeito E a gente nem tem que ser perfeito mesmo Então Eu usei sim E não tenho vergonha de falar não É, todo mundo tem que dar uma Lógico Tem que dar uma pintada Uma garibada, né É, tem que dar Porque também ninguém é perfeito Igual você tá na revista Viu, Emílio? Porque eu já vi umas mulheres Que tá na revista linda E aí ver pessoalmente Não é tão Sério? É assim Então Vinte nomes Três Não, mas não é É porque Já tem razão mesmo É porque isso aí Quando você vai Tá numa revista mesmo O cara não vai Mostrar o defeito Claro que não Se existe photoshop É pra esconder defeito Se não o cara não ia inventar Vem de sonho Que cara inventou photoshop Vem de sonho Vem de sonho Mas isso aí não tem problema nenhum Que você sabe que o homem não olha pra isso O homem não olha pra É, não olha mesmo e bêbado Aí tem uns que não vê nem nada Não vê nem quem que tá do lado Ainda mais os defeitos É, Daninha Não, mas tá muito bonita Obrigada, Emílio O ensaio tá muito bonito Tá muito bacana mesmo Isso, Emílio, eu me sinto honrado Não, mas é verdade É verdade Você tem a beleza da mulher brasileira É isso aí Natural Você que escolheu o México Então, na verdade A revista sempre faz Na edição de aniversário Eles normalmente fazem Fora do país mesmo Negócio especial, né E é E eu queria fazer assim Num lugar que fosse Que tivesse sol Que fosse bem assim Verão e tudo Que tivesse esse clima tropical mesmo E aí fui pra lá Pô, você devia ter escolhido Punta de Leste Pra ficar peladinha Ah, só O Tarágico Mas por que você ficar peladinha Lá em Punta, né Eu já passei muitas emoções Em Punta de Leste Eu tô recusando um pouco Água gelada Ô Guilherme Santana Isso aí tá um perigo, irmão É o salado de papel Conhece O seradão da balada Vamos falar agora Saladinha de papel Tá comendo a revista inteira Eu não gosto de ficar na parte pessoal Eu acho que isso aí não tem nada a ver Mas é algo que a gente tem que tocar E eu vou tocar agora no seu coração Eu sei que você é um cara muito sensível Por isso que eu gosto de você Você é um cara muito bacana Obrigado Você é um cara do bem E você tomou uma puta invertida De categoria internacional Mas isso Eu falei pra você É que você não percebeu Você não percebeu No primeiro Você tem que sacar Qual é a da mulher Qual é o campo ali, né Pra você pisar Putz, eu fui ali Exagerou Eu tava hipnotizado Você foi que nem o Ike pro petróleo Entendeu, mano? Foi sua barra Não, mas quando eu recebi aquelas mensagens E a ligação dela Eu falei, pô Não, não Não tô falando dela Não, eu sei Mas eu tava Não, era uma pessoa Que eu já admirava Não, não é do Traveco Nossa, você tá falando do Traveco? Não Não vou falar disso O Traveco é Júlio Caracarol O Traveco você sabia que queria Não, não é do Traveco Deixa eu explicar Eu sei, eu tô falando dela Quando veio pra mim Do, do que você foi atrás dela Eu já admirava Não é que eu pagava pau Mas eu só admirava Falar pro nosso Que menina bonita E tal, tudo mais Mas que gatinho andou Que você mudou a tua opinião? Não, não, não Pô, vamos sair Vamos fazer alguma coisa Vai ter gravação Vai, não sei o que Baradinha Vamos tomar uma Uma birita aí Eu falei, pô É nóis Mas não é, o Emílio O que fez eu pensar no Gui Foi o seguinte Eu vou falar a verdade, Emílio Aqui agora O Gui Ele é um pouquinho assanhado Você sabe, né Narado Não, deixa eu te falar Não, deixa eu te falar O Gui O Gui, ele é um cara Que lhe dá tiro pra todo lado Ele saiu com a mina da plateia Meu Deus do céu Foi, Gui Você sabe disso Você foi, você cantou uma mina na plateia Você cantou uma mina na plateia E saiu, pô Foi Não, não E saiu escondido da banda ainda Você sabe disso Eu falei escondido Você sabe disso E posso falar até onde você foi Você foi naquele show do Michael Jackson Não No trailer Acho que foi Trailer show Trailer show Bonito Entendeu? Eu sei dessas coisas Eu tenho meus informantes Então quer dizer O que que acontece Uma mulher Uma mulher Quando ela vê que o cara é muito galinha Ela não vai dar É isso, né Carol Não é porque o cara é Não tem a lata O Gui Ele é um menino assim Ele tá no auge, né Emílio Ele é um menino amado Hoje As mulheres gostam do Gui E o Gui Devido a isso Ele é um menino assanhadinho Ele é um paquerador Assim nato Então Ele foi até lá Mas ele foi até lá Com o pensamento assim Eu vou Colocar pra dentro Ele não foi assim Eu moro ela Eu quero conquistar ela E aí Não, claro que eu fui Conquistando Viajei três horas lá Só falando, falando, falando É porque os caras cortaram lá Não, não cortamos nada Não vem a culpa na gente Não vem botar a culpa na gente Que isso aí Pergunta pra Carol Pergunta pra Carol Você gosta Tudo, tudo Você gosta de botar a culpa no seu Não, não é Mas é que é muito longo É que nem o público Botou a culpa nela Porque o público Ela é obrigada Ela tinha que ser obrigada A ficar com você Eu sou odiada até hoje Eu acho uma sacanagem também Porque não tem É a vontade dela É lógico Quem vai se meter? Mas isso aí A gente não se meteu não Pergunta pra ela Mas eu convidei Convidei você pra um jantar Um restaurante O jantar é romântico Entendeu? Comida pra jantar Ele leva a marmita Pro restaurante E leva ele Eu fui educado Aí você vai com o Gui Ele come tudo Não sobra lá Não, é É Ó Vou te ser sincero, Emílio Outro dia eu tava no Com o Gui Esse negócio de comer É um negócio sério desse cara Ele tava todo contente Pegar um avião pra ir Pra fazer uma matéria Tinha 14 bailarinas do Faustão Ele lá no meio Eu falei Ó, o cara tá se dando bem Vai se dar bem Eu lá no fundo Dando o avião E o Guizão Cheio de mulher do lado Pega o telefone Daqui a pouco Não dá Falei, por quê? Ele comeu 13 lanches As mina do Faustão Todas as duas bailarinas O cara não queria pegar as mina Queria o sanduíaco Ele comeu Toda a círita de bosta 30 barras de cereais Não, era um Ele é maravilhoso Parma Eu fui numa inauguração A gente foi numa inauguração Imagina quem peidou depois A gente foi numa inauguração Com ele, juro por Deus Ele entrou Ele não cumprimentou ninguém Sim Ele comeu e foi embora Fome zero Mas não é isso também Esse é um desesperado Mas esse também não é um problema, né Gui? É É a lata também O Gui, não sei se vocês sabem Passou fome quando ele era pequeno Apanhou na cara Então ele teve muita dificuldade Então ele Quando ele vê um desperdício Ele não Só com um focado Devejo lá Falta as pessoas entenderem esse lado Eu sou taxado como ladrão de carne Lá da sua casa O cara não leva a picanha Quando ela está dura Muito bom Tadinho, ele gosta de comer Deixa ele comer também Ele come de tudo, Gui Eu nunca vi isso Mas você não teve nenhuma assim Você não vê nada no Gui Uma recaída Zero Não, eu vou falar uma coisa pra você O Gui está entre as pessoas do programa Que eu mais gosto Eu acho o Gui Não, mas gostar é uma coisa Gostar é uma coisa Eu acho o Gui bonito Eu acho o Gui bonito Tudo que você não é Não fala assim do cara Peraí, irmão Eu sei, mas tudo bem Eu não sou o perfil dela Mas qual que é o perfil de homem Que você curte? Eu não tenho muito isso aí de perfil Viu, gente Isso daí é meio Fala de mentira Não, eu gosto de homem assim Eu não olho muito beleza Porque meus namorados Não eram maravilhosos Olha o carro É porque era um senhor que te ajuda Eu olho e seria legal Que ajuda E isso daí de dinheiro Eu também não olho Porque eu acho que assim O importante é a mulher Eu sou a favor da mulher Sempre trabalhar E ter suas coisas Porque depois não dá certo O que é do homem é dele Não é seu Não, mas tá, Carol Na balada Na balada a gente Vai ficar uma pessoa na balada A gente vê a aparência Que tá na balada Eu gosto de homem sarado Eu gosto de homem que treme Você gosta de homem É verdade Eu gosto de homem sarado Bombado Não, eu gosto de homem que treme Eu gosto de homem que curta Agora deixa eu perguntar Por que que vocês gostam Não, bombado também não Por que que vocês gostam Desse tipo de homem Homem de academia Aqueles caras Que bom, bombadão Peraí, ô chupeta Irmão Tá muito excitado É, ô chupeta O dia que for você Que sai na revista Você fala Você fala pra caramba Por que que vocês gostam De um cara assim De academia Eu não sei Eu gosto Eu não gosto de homem Esses homens também Que só pensam em malhar Que só fala disso E também tem que funcionar A mangueira, viu, Nílio Tem uns bolado aí Que também não sobe Aí também não dá certo Mas eu acho que é porque é legal Eu acho que o homem gosta De mulher também Que se cuida Bonita Que sabe Não, a gente não liga Mas você pega um cara Com pão Não liga Não, não 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 Todo mundo gosta As mulheres aqui são lindas De vocês todos A Pepe é uma princesa Ela se cuida, pô A Pepe é um Ela é Uma esmeralda Ela é linda Ela é mulher Já Vai lembrar da Pepe Começar a lembrar De mamá maluca De Paola De Paola Pode lembrar Minha mulher é show de vela Minha mulher é um tesão É carol, gente É carol Minha mulher é um tesão É carol, velho Os caras ficam lembrando Não é pra lembrar, né Muda o foco Muda o foco Muda o foco O outro veio pra lá Do namorado lá também Ela não é disso que ela quer saber Nós queríamos saber da câmera 18 A Carol É difícil É difícil A gente tá aqui no programa de rádio Que é muito melhor do que o programa da televisão Porque a gente pode descobrir quais são os segredos das coisas Nas entrelinhas Você acaba descobrindo e conhecendo mais a personalidade da Carol Que na televisão A gente tá muito mais rápido, né Tudo lá é muito cortado Tudo muito editado Então aqui é um bate-papo Aí o cara fica falando Ah, mas é tua mulher também Ah, mas é maravilhosa Ah, tua mulher Pô Que desagradável Desagradável Desculpa, mas é desagradável É um elogio Você tem que ser feliz Eu vou até tocar uma música Eu vou até tocar uma música Porque não tem coisa pior Você tá conversando Eu tô falando de canhão O problema é ter um canhão em casa A gente vai falar com a mulher Não, não é canhão É a mina da câmera 18 O cara cortou raciocínio Cortou raciocínio Pô Cadê uma capela Pelo amor de Deus Vai, mano Faz uma pergunta Eu tenho uma pergunta Não, não Você já falou Vai lá, mano Você já vai falar dos filhos Daqui a pouco Eu falo mesmo Tem que falar Tu esquece isso agora Gosto muito da minha sogra Deixa eu fazer uma pergunta Eu tenho uma pergunta boa Minha sogra Eu tenho uma pergunta Eu tenho uma pergunta boa Especial Amanda, Amanda Chega de lorota Você, Carol Dias Foi a última grande contratação Do programa Pânico De onde você surgiu? Porque eu não me lembro O que você fazia antes do Pânico? Então, na verdade Eu já trabalhava com eventos faz tempo Daí eu trabalhei num outro programa de TV Tudo E aí eu acho que Eu já tinha uma certa amizade Eu já falava com o Alan Tudo Eu já tinha tido contato E aí um dia Eu voltei Eu fiz isso da fora Você estava um pouco afastada Não, ela fez teste Estava Estava afastada Eu fui estudar nos Estados Unidos E aí eu fiquei um tempo fora E quando eu voltei O Alan me procurou E tudo Falou assim Carol, a gente está com uma vaga Acho que talvez você preenche o perfil E daí eu fui naquela reunião Que você chega lá Dá uma dor de barriga Vocês no banheiro E aí eu falei com o Alan e com o Emílio E aí eu tive a honra de ser contratada Teste Bikinox Qual a sua relação com as meninas Tipo Remolinaro Nicole Balls Babi O que mais tem? Brothers Vocês são migas? Amigas? Não, me dou super bem Eu não tenho problema com ninguém Eu tenho muitas amigas que não são da televisão São gordas e feias Não Não são São muito bonitas E são inteligentes E assim Então são gordas e feias E assim Mas eu me dou bem com as meninas É que assim A Renata e a Nicole moram no Rio Então é mais difícil a gente também se falar Porque elas moram longe E a Babi Rosa também Tenho uma amizade com ela até hoje Não tenho problema com ninguém Graças a Deus É outra Babi, não é da Rosa? E a Babi, mongoloide Adoro ela Não fala assim Que isso, Amanda Tá louca? Não fala assim da menina Ela é uma coisa Ela foi invejosa, não, Amanda? Como você é? Pois vem querer Como você gosta de diminuir os outros? Pois vem querer Deus é paz Você tem uma bela coroa Ela foi em São Paulo Eu adoro A Babi Muniz e a Dani Carmona São muito minhas amigas Eu adoro elas Mas vocês acham mais que elas Porque elas não são paniquetes Elas são outra coisa que eu não sei Não, eu não me acho mais que ninguém Aliás, eu não sou mais que ninguém A vida é uma roda gigante Hoje eu posso ser paniquete Amanhã elas podem ser um Olha que delícia Roda gigante Eu adoraria, inclusive, que elas fossem paniquetes Eu adoro elas Acho que elas são muito merecedoras Não, pra ser paniquete não é assim Mas você tem uma formação Não é assim Ela tem uma formação Formação acadêmica Exato Eu sou do colégio Koch Lá no Morumbi Exatamente Pessoas milionárias Física nuclear Fez física Claro, claro Tá pensando que a gente é pobre, né, Daniel? Sérgio Durso, um amigo meu, estudou com ela Carol Dias Eu posso dizer pra vocês que é uma... Ela é premium Premium Ela é do camarote VIP É reviando É aquela que você paga mais caro Ela é grega, ela é grega Ela tem isso aí É, o rei do camarote Ele tá me chamando aqui A única coisa que eu não gosto de você É que você fica com viadagem com cachorro Eu acho que isso é muito chato Ah, eu gosto muito, Emília Eu gosto muito Hoje eu sou até de uma ONG Assim, que eu tenho vários É, eu vou até começar a fazer um leilão das minhas coisas também Eu gosto muito de animais Leilão das tuas coisas Eu tenho nove cachorros em casa também Eu já adotei vários Eu gosto muito de animais Então é... Você sabe que isso é uma doença Coitado da tua mãe, né, meu? Mas a minha mãe gosta mais que eu Chama-se colecionadores A minha mãe para na rua pra salvar os bichinhos, gente É, amor, tem que tá na veia mesmo Você adota? Adota E você não gosta de outra coisa? Não gosta de uma sacada? Do cachorrão eu gosto também Tá vendo? Gosta de cachorrinho Pega Do vira-lata Uma cachorrinha muito coxa Tem tatuado Jesus Cristo e mãe No braço Eu quero saber o seguinte Como é que anda a aflição, entendeu? É isso que ele quer saber Aflição Como aflição? Aflição Sabe aquela coisa? Tá ruim pro meu lado, viu? Tá ruim? Tá ruim pro meu lado É, gato Sério, Carol Tá feio o negócio pro meu lado, viu? Eu não sei o que eu vou ter que fazer Eu não sei o que tá acontecendo, Emílio Eu não sei se tô errada Se tô errando em alguma coisa Você tá sozinha? A lagoa tá seca Não, eu tava até conhecendo uma pessoa Mas... Não deu certo Você tá sozinha, né? Eu só me ferro, Emílio Mas você acha que é preconceito, Carol? Pelo teu trabalho Pelo tuas coisas O cara não aguenta É É, eu acho que pode ser Porque quando a pessoa te conhece Assim, ele fica meio assim, né? Paniquete Tipo, se expõe Trabalha com o público Masculina, né? Sai peladinha e tal Mas depois que ele te conhece Eu acho que tem que dar a chance De te conhecer melhor E ver se você é uma menina bacana ou não, né? Porque... Independente do seu trampo É E aí... E eu acho que se o cara gosta de você Tem que gostar como você é, gente O negócio de querer ficar também mudando Mudando a pessoa Tem que bancar Ah, bancar Mas você já teve muitos namorados? Muitos homens? Eu já... Eu não sou muito eficaz Assim, quando eu fico Eu costumo namorar Então eu tive namoros longos E eu emendei bastante Um assim, eu terminava E daí eu ficava um pouco E já namorava de novo Só que atualmente Eu não sei se sou eu que tô chata Eu não sei Mas eu... Você é que chique Não tá... Não tá... Não sei, Emílio Eu acho que ele não tá gostando de mim também Não sei o que tá acontecendo Não, o seu trabalho Você tá trabalhando pra caramba Alô, Alô, Amigão Alô, Sabichão Alô, Amigão Alô, Amigão Vai lá, Guilherme Deixa eu fazer o seguinte Eu vou tocar uma música Deixa o Amigão pensar Tem muita pergunta aí, Bola Temos algumas, milhaça É, então mande a sua pergunta aqui Hoje é Carol Dias Tá muito bonito mesmo O ensaio da Carol Maravilhoso É a edição de aniversário da Sex Já tá nas bancas O Junior já está aqui É bilhão Você viu, Junior? Você viu a caixa? É bilhão Hã? Vim conferir Você viu a caixa de bombom A revista tá bonita, né? A revista tá muito bonita Acabou, inclusive Acabou? Vendeu mais que a Playboy? Esgotou? Quem que saiu na Playboy? A loira lá Saiu a menina do Multishow Sei lá, não sei o nome Ah, que veio aqui também É, maluquinha lá Acabei dentro bem mais, né? A Carol? Boa, Carol Boa, Carol Olha, tão bom Falei pra você, pô Muito bem Então é o seguinte Não tem mais na banca? Esgotou Então você compra na outra banca Então na banca do Junior não tem Porque a banca do Junior está fraca ultimamente Você procura em outras bancas Mas acabou, vou fazer o quê? A revista é o 15 dias atrás, pô Compra lá na Bruno, que não vende nada Pega lá no Bruno A Carol faz 15 dias a revista A mãe não desce, amigo Muito bem É que ela não veio aqui na época do lançamento A mãe não permite pornografia na banca Não, mas a revista saiu faz uma semana só Enquanto saiu faz uma semana É, a primeira semana Então, já acabou É a edição de aniversário da Sexy Com a Carol Dias A paniquete mais gostosa Mostra toda a sua beleza Sob o sol do Caribe Eu gosto desses tês Dessas chamadas O que é isso, hein? Então daqui a pouquinho A gente volta aqui na pã Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan Nesta terça-feira Hoje aqui no Pânico A Carol Dias Todo mundo conhece ela do Pânico Na Band A nossa famosa câmera 18 Ela é paniquete Ela é uma menina muito bacana E ela está na revista Sexy A revista que acabou aqui na banca do Júnior Esgotou Porque será em Júnior E ela está lançando Vai fazer uma festa Que vai ser na próxima quinta-feira É, então a gente A Sexy vai fazer uma festa Que vai ser Num espaço bem legal Bacana Vai ter bastante Eles vão O Cristian Aldier também está trazendo uma champanhe Que ele vai lançar aqui no Brasil Quem vai trazer champanhe? O Cristian Aldier Daquela marca de fora Então assim Eles estão trazendo um público bem bacana E eu já deixo aqui também O meu convite para o pessoal do Pânico Será um enorme prazer Vai montar gostosa lá ou não? Ah, é A Sexy Que nem Eu recebi poucos convites masculinos Justamente porque a revista falou assim Não, a gente quer pôr A mulherada bonita A mulherada, né Tiposa E aí eu já deixo até o meu convite Para o pessoal do Pânico Pessoal, vai ser um prazer Receber vocês Se vocês puderem ir Quinta-feira A partir das 22 horas No Espaço Interativo Muito bem Todo mundo está convidado? Todo mundo está convidado Quem está ouvindo está convidado? Todo mundo está convidado Pode ir Todo mundo A galera Então é quinta-feira Não, não Não é aberta para o público Eu teria o maior prazer, Emílio De chamar os meus fãs E chamar muitas pessoas que eu gosto Mas o que acontece A revista Ela tem os convidados dela Porque a revista também está com Os patrocinadores muito bacanas Forte Então eles também tem os convidados da revista Entendi Então é um negócio da revista Exato Então no ouvinte não pode ir É uma coisa VIP Não, eu adoraria gente Eu não adoraria não Achei melhor assim Melhor não se misturar Sorteia Eu queria fazer uma questão rápida Você tem noção, óbvio Do seu corpo, o quanto você é gostosa Quando uma mulher é muito gostosa Ela sabe que ela é gostosa Obrigada A pergunta que eu gostaria de fazer É que se você fica atenta Com as pessoas que ficam te olhando muito O cara que dá uma manjada assim Isso te constrange Você fala beleza Sabe o cara que fica secando Suas nádegas no elevador Isso daí é uma coisa que a mulher percebe Ou vocês dão um migué? Olha, eu assim Eu não me incomodo Às vezes eu venho Às vezes as pessoas ficam olhando E às vezes vem até aquelas cantadinhas normais Assim, aí tudo bem O que me incomoda É quando o cara é muito audacioso Tipo, por exemplo Não, por exemplo Eu fui fazer um evento outro dia E era uma balada E eu sempre vou no palco Comércio com as pessoas Estavam tudo brinco E aí sempre tem um idiota Que vem e mete a mão na tua bunda Entendeu? Uma palpada Mas aí já é falta de respeito É uma falta de respeito, né gente? Porque a gente Não é porque a gente trabalha de biquíni também Que a gente vai fazer essas coisas também No evento, né? Sim, lógico Então essas coisas eu não aceito Eu não acho legal Mas se o cara fala uma brincadeirinha Uma piadinha Até que não Você leva de boa E propostas indecentes? Venha dormir na minha fazenda Já rolou Vou te levar de helicóptero Nossa, esses negócios de helicóptero É um negócio que me irrita muito, gente Porque assim Você vai na balada Daí sempre tem uns caras Que assim É uma competição desgraçada, né? É o... Agregar Um tem a Ferrari O outro tem Mas você sabe por que é isso, né? Para agregar, né? Por quê? Porque tem que agregar também, né? Não, porque mulher precisa de segurança E o homem precisa ter poder Essa que é Essa que é a chave da humanidade Eu acho hipocrisia Eu acho que assim Tem muita mulher também Que fala umas coisas Que me dá um pouco de irritação Porque assim Sente idoso Até eu estar doido Vou ficar até amanhã Mas assim Eu acho que a mulher Gosta de segurança Eu acho que é bacana Quando você tem conforto Quando você tem Assim Uma opção de vida bacana Mas Tem mulher que fala Ai não É amor, é amor Não, não é só amor Tem outras coisas Que também é legal O que não pode É só ter essas coisas legais De luxo, de conforto E não ter o amor Aí É problema Que é tudo E se você corta E se você corta Da mulher O que ela não tem Meu amigo Ela faz o que a outra fez aí Você viu Uma que já duelou A turma toda da prefeitura, né? Ai que ouve Não liberou o cartão branco Mas essa conta É muito difícil Carol Dias É difícil É muito difícil Achar o meio termo Achar esse meio termo É difícil Ou uma coisa Uma busca incansável É É uma busca É uma busca terrível Fala Boletar Eu tenho uma questão Eu estava vendo na revista Milhaça Eu queria saber se procede Essa tua preferência sexual Que você falou Que gosta de homem Que te pega e te xinga É mesmo? Que horror Eu assim Eu gosto Porque eu não gosto Muito de sexo carinhoso Eu gosto de rádio Na hora 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 Ele deu um sapo horroroso Ele deu um sapo horroroso Para mim Ele gosta de papar na cara Com o pai Você tem um sapo até hoje? Tenho Um sapo até hoje Eu gosto de sapo Só que meu cachorro Deu uma mijada no sapo Outro dia Eu não entendi muito Legal Muito obrigado Eu adoro o sapinho do Gui Então quer dizer Voltando A Como é que vamos dizer O assunto Que ela gosta Que pega e xinga Mas isso que as mulheres falam Saiu na revista Que ela fala Que eu gosto de homem Com pegada Isso É isso que a Que a Carol está dizendo Tem que ter Mas também com uma mulher É essa Tem que ter pegada Se não dá Fica muito carinho Assim Muito na hora Tchuc e tchuc Você não gosta É Se namorinho assim Na hora Não dá Não dá Você é caminhoneiro Ô Carol Dias Eu tenho uma questão Nós gravamos lá no Pânico E tal Foi muito legal Gostei pra caramba Pô mas aquele beijo Lá no Edu Rolou um carinha a mais Ali Nossa língua lá dentro Fecha ela É uma dúvida Vai se meter no beijo Da menina também Garoto Não vou se meter Mas quero saber Como vocês se metem Na vida do jogo Você fala assim Beija mais Tá gostoso Você mandou um beijo A mais Tá gostoso É que assim Eu Eu assim Eu recebi O Alan me ligou E falou Você vai ter que dar Um beijo no Edu E o Edu ele é ator Só que eu não né Então eu falei assim Bom o beijo que eu conheço É com a língua meu Esse negócio de beijo De virar a cabeça e língua Tem como fazer isso Nada de peixe né E aí E assim O Edu é um cara bonito Foi gostoso o beijo Foi bom Não foi bom O Edu é bonito Agora que ele tá famosinho Ele era feio pra dedé Eu nem não queria nada Ele era Milhouse Não pegava nada Parecia o berimbau Nem a banda queria ele Ele morava com os travecos lá Que horror hein Ele era magrinho Tinha bigode Tinha bigode Tinha óculos Tinha óculos Tinha óculos Agora é bonito Ele é um milho A vida é assim A vida é assim E o beijo também foi bom Foi muito bom assim Não tem do que reclamar não Olha aí Olha aí O cara fuma muito Tem muito bapho Cara que fuma não devia beijar Cara que fuma não devia beijar Bapho de onça Bapho de onça Como é que você fazia Emílio Ô Gui Ô Gui me fala uma coisa Eu senti no seu olhar Uma tristeza Tá extremamente confundido Não vou ficar quieto aqui Lógico Por que Gui? Porque sim cara Você prefere ficar quieto? Eu lógico Eu acho que você ainda Carol Como você se sente Fazendo isso com uma pessoa? Não mas não fez Porque dá um pouco Não tipo assim Deixa o cara muito consternado Tonto É meio assim Hipnotizado É meio bobildo Você não se sente a rainha? Não Neste momento? Não porque Assim eu O Gui ele é um menino Muito bonzinho Então mas ele tá Meio estranho Não não é Eu vou falar pra você O que ela faz é a pior coisa Não ela não tá fazendo nada Não ela fala que ele é muito bonzinho Deixa o cara Fala mesmo O Gui é um cara legal É o que ela tá fazendo Pera tontice Sou quieto Sou um cara tímido Lógico Você ainda tá se vendendo pra ele? Não Não tô Já acabou essa história Respeito ela Mas se tiver uma Sanda chance Só que agora nós vamos pro Japão Tá Emílio? Pode fechar a viagem Que longe Eu vou de navio Ô Gui Você tava na cara do gol Tava na cara do gol Mas é a vontade dela Bateu o pênalti Eu não vou ser Eu não vou me passar como um cara Cara aí Igual você falou aí Um cara Selvagem Eu não vou Porque eu não sou esse cara Entendeu? Não Não é selvagem Selvagem Na cama sim Eu sou um pouco Ele pega a mina e bate com um pedaço de cana na minha Quem me conhece sabe É mesmo? Sério? Ele não conhece isso Eu não tenho isso não Vou pra Índia na Johnny Tá bom Aqui é Sagitário Aqui é Sagitário O Rambo tá impossível Alô pra Doc Eu vou tocar uma música agora Pro Selvagem E pede pras negas Dar uma mordida No maninho Ó No próximo bloco Nós vamos fazer perguntas aqui As perguntas dos ouvintes Tem aí boleta? Temos 21 milha Então eu vou tocar uma música agora Mais uma vez Convidar todo mundo Pra comprar a Sexy Com a Carol Dias Essa paniquete linda Inteligente Câmera 18 Gente boa Maravilhosa Mulher para poucos Mulher para poucos A revista tá fazendo 21 anos E a festa vai ser quinta-feira Porém é uma festa fechada Certo? Então daqui a pouquinho A gente volta aqui na PAN Muito bem querido Estamos de volta aqui Na programação da Jovem Pan Hoje Presença ilustre Elegante E bacana Da Carol Dias Exatamente A Carolzinha Está na revista Que é a revista Seque-se A revista Seque-se 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 Entendeu? Está muito Seque-se A revista Seque-se Está comemorando 21 anos E a Carol está estampando lá Júnior Eu gostaria do seu comentário Júnior Você conhece o Júnior ou não? Da banca O Júnior da banca É um clássico Sempre que tem capas Ele vem aqui Já deu autógrafo ou não? Já peguei Já botei foto É isso aí Já comentei as fotos Eu queria o senhor O comentário das fotos Gostei Achei Maravilhosa Gostei Dessa primeira aqui Que ela está sentada Parece uma rolha Uma rolha Aqui ó Estou bonita Fez sexy Tem alguma pergunta? De cunho filosófico? Não Eu queria saber Como ela fez Qual é o sentido da vida? Ela já falou Que o amor constrói Então O amor constrói? Ela falou O ódio constrói mais que o amor Você pode ter certeza disso? Que o ódio constrói mais? Claro Claro Ou o ódio destrói mais? As grandes obras da humanidade foram feitas com ódio Como assim? Bom, depois a gente conversa aí Se eu não falar da câmera 18 Pablo Picasso Você sabe do que eu estou falando Você sabe do que eu estou falando Da força do ódio Júnior Não, eu queria a curiosidade Só para saber como que Quais para se tornar uma paniquete É besteira Mas eu tenho curiosidade O que você acha? Beteira, né? O que você acha? Bom, sinceramente Eu não sei Como assim? Você deu uma medida nela E fala Não sabe? Minha mãe vai brincar com a vida É muito difícil achar uma paniquete Júnior Eu posso garantir para você Eu queria ser o olheiro Mas não é só o olheiro É muito difícil É muito difícil Você achar uma mulher Padrão paniquete A Carol Dias quando chegou Chegou com tudo Carol Dias, olha só Carol Dias Mas você que escolheu é melhor? Não, a Carol Dias O que que é? O que você já quer? Me silotei na minha vida Faz parte da alta cúpula Isso é pessoal Se você Se você não escolhe Eu que vou escolher Deixa eu falar para você Deixa eu falar para você uma coisa Isso aí Isso aí Não é Algo que esteja Tenha que ser levado para o público Porque isso é feito De uma maneira particular Confidencial Não é secreta As pessoas que estão assistindo Sempre me perguntam As pessoas Se quiserem assistir lá Tem que ficar no ar Assiste o Fantástico Agora tem Sai de baixo Também pode assistir A vontade Esse é um assunto interno Eu vou lá na tua banca Eu chego no caixa E me meto na contabilidade da tua banca E me meto na contabilidade da tua banca Mas todo mundo pergunta Então o problema está Perguntar não ofende Lógico que ofende Você quer contar Eu não vou contar O que é? Como é o processo de avaliação técnica É que o pessoal acha que é fácil É só chegar lá e ficar rebolando a bunda E ser bonito E ter corpão Só que não é Porque assim Você Primeiro que você tem que ter o que? Tem que topar tudo Porque tem um monte de menina Que chega lá na hora E não topa nada Fala Ai não vou fazer Ai estou cansada Ai não sei o que não É o que mais tem E não quer gravar E depois não é só a beleza Porque mulher bonita está cheio Você anda na rua Aí tem um monte Eu acho que o mais importante É você ser humilde Carimagem Não tem não É Não Tem umas mulheres que Eu já vi mulher Emílio que é bonita Mas assim Não é só rebolar e saber E dançar e pôr fio dental no palco Mal cuidada Uma série de coisas Eu acho que assim Tem que O que eu procuro valorizar bastante É o carisma É a humildade É essas coisas Isso é tudo besteira também Humildade também Não deu nada pra ninguém Se bem tem umas aí também Que não é carilho de Humildade Mas eu conheço Olha o Lomão invertido Você conhece o cara mais simples É até o dente É um capial É um capial Mas o Gui faltou um jogo de cintura É o tamanho da boia que tem Não adianta nada Humildade não adianta mesmo É isso aí Tem que chegar e chutar a cara Amigo Olha isso Ela gosta de um tapa na cara Com o pai Não é verdade Mas faz tempo que você não dá Chegar chegando Puxar cabelo Tá ligado É meu irmão Tu tá na minha cama Com o pai Eu tô ligado Que você tá representando Não vou nem falar nada Então fica na tua aí Meu irmão Que eu esculacho mesmo Esculacho mesmo Carioca quando chega Ele representa Isso eu posso falar Chega e represento Meu irmão O Carioca não gosta O Carioca não gosta muito de Panicat De mim eu não sei se ele gosta muito também não O Carioca é falso O Carioca já foi o rei das Panicat 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 É verdade Você sabe a dança Zuc É mesmo Carioca é clube Carioca era um cara Eu sou um cara É o seguinte Meu irmão Agora você não é mais nada Não é questão de ser ou não ser Você sabe o que eu estou falando Eu sei Você sabe o que eu estou falando Eu nunca fui Na época daquela bonitinha Na época do Adrien Eu vou dizer uma coisa pra você Eu vou dizer uma coisa Mas comigo ele é legal É mesmo Eu vou dizer uma coisa pra você Carioca é um demônio As gêmeas Nossa senhora As gêmeas Eu sou muito fã Vamos falar das gêmeas As irmãs se pegaram na porrada E ele sempre falou que nunca Eu dei cima Deixa eu falar pra você As gêmeas Deixa eu falar pra você Isso aqui eu vou contar No dia que eu escrever um livro Já até sei Hora que liberar esta porcaria Eu vou contar os podres Desse programa inteiro Que eu acompanhei Desde o primeiro dia As gêmeas Eu vi As loirinhas Você nem estava lá Eu estava Eu sei a história Você não estava lá Foi numa festa da Sabrina Você não sabe Gente, olha só Foi na praia Na praia Você tem quatro gêmeas Só o bola estava aqui Eu estava lá Ruivão Você não estava estagiado Eu estava lá Ruivão Estagiado da rádio Valeu inteiro Deixa eu contar para os nossos ouvintes Hotelzinho Saindo na porra Pergunta com a bola Por causa do carioca Por causa do carioca Saindo no tapa Eu vou ficar Calma compadre Aqui é Nikit Tem pra todas Tem pra todas Ficou com as gêmeas Mesmo fazendo a performance Que é o sonho de todo homem Que jamais será realizado Retiche Verdade ou me Esse cara é rei Retiche Desmente agora Filha da mãe Desmente vai Retiche Vai O papaizinho de Pena Panambi O pai da Padoca O pai do Anci O homem da Padoca O pai Padoca É que eu só vou guardar isso para o livro Só vou na Padoca Muito bem Pergunta de internet Aqui para você Tem que respeitar o carioca Tem que respeitar Não autorizo Vou procurar Procure saber Você vai ver A Marcela sai Faz uma pergunta Aqui pra Carol Ela pergunta Se você Carol Tem silicone no bumbum Que o amigo dela Jura que você tem Eu não tenho gente E assim É uma coisa que A pessoa sempre acha Das bonequets Que tem silicone no bumbum Eu não tenho Eu nunca fiz nada no bumbum Então fala pra mim Como é que é o seu dia Você acordou O que você faz De coisa pra beleza Faça cremes Olha sem nábegas Querendo dizer A desbundada Quer saber A Sabrina fala Não faço nada Mas é claro que não faz É gachosa Cara de tal Olha eu Eu vou falar uma coisa Eu sou meio preguiçosa Com esses negócios de creme Eu não uso muito esses cremes O que eu faço normalmente É assim Eu treino bastante Eu pego bastante peso Pra perna e glúteo E eu faço Uma boa dieta Eu acho que é importante Ter uma boa alimentação E aí dá certo Mas você não faz aquelas drenagens Eu já fiz Hoje em dia não dá mais Eu adoro Mas não dá mais tempo Assim Tá meio corrido pra mim Então Ficou meio falando Secundário Mas eu acho que se tiver Uma boa alimentação E treinar Dá certo O que não pode Essas meninas que falam Que tem o corpo legal E só come no McDonald's Todo dia Aí não dá Viu Amanda Bolinho de carne Que você foi comer Um frango gorduroso Agora Tá meio Embaixo de carne Muito bem Tô feliz Vamos lá Perguntas O Tales Teves Pergunta pra Carol Que ele quer saber primeiramente Ele fala que você é muito gata E o que você O que fez você virar paniquete Se em algum momento Você se arrependeu disso E quis sair Tales Obrigada pelo elogio É Não é assim Eu gosto muito de trabalhar Com paniquete E o que eu mais gosto É que esse ano Eu pude falar Pude fazer matéria Pude fazer o que eu gosto Que é interagir com o público E eu não pensei em sair Em nenhum momento E olha que eu passei um ano assim Mesmo fazendo algumas matérias Eu também passei um ano difícil Porque eu tive o lance do Gui O lance do Edu E eu fui xingada pra caramba Nas redes sociais Você é amada e odiada Ao mesmo tempo Exatamente Começando a boca né filha E mesmo assim Eu aguentei o tranco Porque a gente tá aqui Pra fazer nosso trabalho E pô E também as pessoas Também As pessoas também Acho que leva Também Me ofenderam muito Viu Na época do Gui Até meus cachorrinhos Não podia pôr foto E falava Tomara que morra os cachorros Que horror O povo é sério O povo é cruel Sério É até meus cachorrinhos Te xingaram muito Carol Putz Mas do que? Eu era muito xingada Você chorava? Vila Não Eu choro muito com as críticas Eu não choro Claro que choro Eu choro quando meu bolso tava vinho Mas você não tá chorando agora? Eu choro pra caramba E aí E aí Agora já esqueceu A turma esquece rápido A turma esquece Mas meu Era muito Eu olhava minhas fotos Era assim Vai se fuder Não sei o que Vai nananã Por que que cês tem essa porcaria? Posso saber? Por que que cês tem esses Instagram? Não é o que? Inclusive ela perdeu um Saiu agora Instarola Cê já viu? É bom Muito bom É bom Vai mudando mais É roler É Instarola É roler Você vai botando as fotos mais rápidas Ela muda mais rápido Muda bem rápida só Você não enjoa Não é, você não enjoa Instarola Vou participar de Instarola Tem vários tipos de roler Eu tenho um perfil também Não é É que assim, Emílio Pra nós Eu até queria falar também Que o pessoal me seguia muito Você gosta do Instarola? Eu gosto do Instarola Mas eu prefiro o roler É sério Não, é que assim Eu até queria aproveitar a oportunidade Emílio Falar que meu Instagram O meu primeiro Instagram Não existe mais, né E agora eu tô com um Que é o ArrobaOficialCarolDias Numeral 2 Vai entrar mais gente chata Te enchendo o saco lá Verdade, verdade É porque pra nós É muito importante pra nós Acho que assim Pra vocês, não sei Mas pra mim Pra fazer propaganda Porque as pessoas Olham o seu Instagram E vê o tamanho da sua Assim, eles avaliam Sua popularidade Ah, os contratantes De campanha Ah, entendi É pra faturar Dinheiro Ah, entendi Então você tem que aguentar O chato lá É, eu aguento Tem muita gente Olha, tem muito fã legal Que eu agradeço Que me apoia Me dá carinho Tudo no dia a dia Mas tem muita gente Que só entra lá Pra te criticar, meu Eu nunca vi isso A pessoa fica no frente Do computador lá E fica lá te xingando Pô, vai pro que eu fazer, né Mas você tá na mídia Pra isso, minha filha É pra ser criticada Não aguenta, sai fora Não é assim não Mas eu não Pois não Falou o Zé Não, ela falou o Zé Tem três seguidores Carol, ele falou do roller Aqui, eu queria saber Se tamanho é documentário Boa pergunta, hein Boa pergunta Tamanho é uma coisa bonita, né Ah é, desculpa É assim Porque uma vez Eu fiquei com um menino Que isso aqui é off Bastidores, hein Parece um espaguete Mas era um negocinho Muito bizarro Muito pequenininho Era uma Zilemém Era muito pequenininho Eu fiquei procurando O nome dele começa com M Não Não Eu não posso falar Mas assim Eu fiquei procurando Nós conhecemos? Não Eu acho que nós conhecemos Não Eu fiquei procurando Eu fiquei procurando mesmo Eu falei assim Não, não deve ser verdade isso Porque era muito pequeno E aí eu fiquei procurando Mas eu não achava Aí eu vi que era aquilo Mas na verdade era uma miniatura Não fingiu nada Nada, era horrível Mas você avisa pro cara Ou você dá um migué Fala, rapaz Não, eu dei um puta migué Ah, precisa ir embora Nem nem Não pode falar Finge, mulher Falando disso Vou falar pra você Vou falar pra você Esse é o grande problema Você sabe que mulher inventou bullying Você sabia disso ou não? É verdade As mulheres ficam falando entre elas Exatamente O que que acontece na natureza humana? O homem Quando ele vai Quando ele tem um problema Ele resolve na porrada Sim Entendeu? Ele resolve o negócio na porrada Ele não fica de lenga-lenga Ele fala Cara, é o seguinte O que que você falou de mim? Seu otário O que que você falou de mim? Fala de novo Fala de novo o que você falou de mim Sempre foi assim com o homem A mulher já não é desse jeito Então ela faz o que? Ela se junta Ela faz uma conexão Com outro E fica fazendo bullying Pra destruir aquela coisa Ou homem ou mulher Então é uma invenção de mulher Mulher é um bicho complicado Mulher criou bullying O homem resolvia tudo na parte física E a mulher não Ela criou a fofoca Ela criou o negócio Pode ver toda menina no colégio Ela faz isso com o cara Se o cara tem aquele Tem pau pequeno Amanda deu risada Amanda deu risada Amanda faz isso Tem que moralizar a pessoa Exatamente Exatamente Então foi uma invenção Você não pode bater na pessoa Tem que desmoralizar E quem vai é? Foi uma invenção feminina Foi uma invenção da mulher Vocês tem que ter bullying Vocês sofreram bullying? Careca É melhor Eu vou falar pra você Eu não queria nada com elas Falar aquele tempo Como já tá vendo você mamãe? E vou falar pra você A mulher quando ela se junta Ela conta tudo de você Ela conta tudo de você Mulher é muito difícil Você vê homem Assim Falar Brigar Ficar com fofoquinha Porque homem não gosta muito disso É mulher É uma coisa difícil De ter amizade Emílio Porque a mulher Tem umas meninas invejosas Uma mulher assim Brigueira E fica falando mal Não é tem umas Você se inclua também Eu também Mulher fala mesmo Mulher é fofoqueira De natureza Por isso que a mulher É muito mais Por isso que a mulher Tá dominando o mundo Você vê Já temos a Dilma Aqui Temos lá na Alemanha A Merkel A Merkel A Kirchner A Kirchner A França Se existisse uma guerra No mundo Se existisse uma guerra Entre homem e mulher As mulheres iam ganhar E é só virar o mundo feminino Sério? Sabia disso, Júnior? É, a mulher é E a Hillary? Mulher é complicada Ó, eu tenho uma pergunta Emílio, rapidinha Você concorda comigo ou não? Eu concordo que mulher É um bicho mais complicado Que o homem Mulher gosta de fazer fofoca Mulher é... Agora eu imagino vocês lá Tudo gostosa Deve ser uma... Aquele camarim Deve ser uma... Uma torcendo pra bunda Da outra cair Deve ser uma delícia É, tem que ser forte, né? Tem que ser forte Tem que ser É tanta coisa Eu vejo A gente às vezes vê umas coisas Que Eu sou uma pessoa muito emotiva E eu sou sensível Então eu me chateio Então eu tô aprendendo A conviver e ser mais dura E ser um pouco mais fria E aprender que você vai Se decepcionar às vezes Com as pessoas Porque é normal Esse meio é pior Que qualquer outro meio De TV e de mulher bonita Que tem o ego Tem não sei o que Então tem que aprender A levar, entendeu? Acontecer, engolir E vai embora Mas não é melhor levar Na brincadeira? Melhor fazer isso mesmo Gostei Não é melhor levar Na brincadeira? Não se levar tão a sério É que tem coisa que sopeia, né? Mas não é hoje em dia Acho que as pessoas Estão muito levando a sério É, estão se levando a sério Instagram, essas palhaçadas Porra, é melhor levar Na brincadeira Ah, não sei o que Ah, curte Vai aproveitar hoje Curtida, faça rápido Essa bundona cai logo É, mas é que tem coisa Que acontece que chateia, né? Aproveita agora Vamos, vamos Chateia Eu tenho uma perguntinha Emílio Vamos, vamos Como diria Silvio Santos Vamos sorrir e cantar No mundo não se leva a nada Não se leva a nada Emílio, eu tenho aqui A questãozinha Carol Dias Você é uma mulher Me parece uma mulher de fibra Uma mulher forte, né? Passa isso, né? Não te conheço Mas é o que passa, assim Pelo pouco convívio E o que eu quero saber É o seguinte Tem um cara na balada Um cara interessante Um cara maneiro O cara Teu perfil O cara chega Chega geral Já chega beijando Abraça Tá rolando Rola na primeira noite Ou você dá aquela valorizada? É Tempo 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 Rola roletor É Já cometeu esse tipo de coisa? Pegar na primeira Difícil, hein? Por quê? Não, eu assim Já aconteceu? Não, já aconteceu E eu acho que isso é uma grande besteira Porque eu acho que Você já deu pro cara na primeira? Não, eu acho que assim Não, é que assim Normalmente Eu Quando eu fico com a pessoa É porque eu já conhecia A pessoa Não foi de primeira Agora assim De balada Você vê o cara Eu acho meio complicado Eu Não julgo Mas O que eu tô falando É o seguinte Você conhece a pessoa E já E já conhecia É meio complicado Isso aí, gente Não dá pra Eu acho difícil Você ter um envolvimento Com a pessoa Algo de cara Mas Eu também não julgo não Porque assim Se a pessoa Tá com tesão Lá na hora O cara A menina Quer O azar dele Cada um faz o que quer Você nunca fez isso? Eu nunca fiz Mas eu acho que cada um Faz o que quer Falou Falou isso O ex-pé O dador é Desculpa aí Pô, você tá casada Há 20 anos lá Com teu marido Lá você não aguenta mais Ele vai querer falar Da vida da paniqueira Vai lá na The Week Libera geral Vai na The Week Solta frango Com George Clooney Com todo o respeito Ao Júnior da banca Você não gosta De um homem peludo É O Júnior é muito peludo Eu não gosto Eu odeio pelo Cara Eu não tenho pelo nenhum Porque eu não gosto E homem Eu também não gosto muito Eu acho que sem é melhor Bunda peluda Homem tem Não, pelo amor Eu não gosto não Deus É rico peludo Viu? Mas por que vocês não gostam Mais de pelo? É engraçado Antigamente Tá fora de moda Mas isso é filme pornô Não é? É uma depilada É a pornografia que faz isso Tá assistindo muito filminho Não, mas não é Sabe o que acontece? Isso quem determina Quem determina É a indústria É a indústria pornográfica Quem que determina isso? Você não vê o cara Eu também Eu também Mas onde é que você vê Cara sem pelo? Com pelo? Eu uso pelo Todo mundo usa roupa O Tommy Ramos usa também Não, eu sei Mas é antigo Isso é o discurso Isso é os caras novos aí Tudo depilado Tudo depilado É verdade É que pelo eu assim Eu acho que dá uma atrapalhada Então, mas quem que determina isso? É gosto, né? Ela tipo É um padrão Que ela viu Mas onde ela viu? É isso que ele também viu Onde ela viu? Na indústria pornográfica Na indústria pornográfica É diferente do que acham Porque as pessoas têm impressão Que ele é bravo Que ele é E eu gosto dele E eu sou carinhosa com as pessoas De um modo geral Com todos Com você Com ninguém E o Bolinha Ele é muito bonito Mas eu nunca fiquei Nunca tive essa visão Eu acho ele bonito Ele tem cara de homem mal Assim Falcão Mas não é Mas eu não tenho fetiche Falcão Não, mas eu não tenho fetiche O negócio dele é outra coisa Toma Tem uma moral lá Muito bem O que que é? Ela deu uma moral pro Bolinha Cara, o Bolinha Posso falar, Emílio O Bolinha Ele zoa todo mundo no plantão Só isso que eu tenho que dizer pra vocês Ele é o galã do pânico Todo mundo acha O cara Ele tá esculachando geral O rodo do cara Tá imenso Que isso? Olha o carioca Manjando O rodo que ele passa Ele já seca a quadra inteira Só pra você ficar ligado Tá bom Vai nessa Que o Bolinha de A Isso aqui Vai marcando Vai marcando Vai marcando Quando você vê, meu irmão Perdeu Muito bem Olha, eu queria agradecer sua presença Muito Eu acho que você deveria ouvir mais aqui Não ficar só querendo mostrar esta bunda lá na televisão Você poderia ver mais no presente no programa de rádio Que é um programa muito mais inteligente Eu gostaria muito Porque aqui nós debatemos ideias Esse é um programa filosófico Entre que nós tratamos ideias E desse programa nós mudamos os rumos da humanidade Ou o rumo da humanidade Não é isso, João? Então eu acho que aqui Se você vier aqui todo dia Você vai acrescentar muito mais Não precisa vir Se você quiser vir de biquininho também Pode ler Porque evidentemente a gente não tem preconceito nenhum Zero Mas sempre que você quiser Essas portas estarão a volta Muito obrigada, Emílio Certo, Carol? Amanda ficou com inveja Eu acabei de pensar Amanda ficou com inveja Recalcada Foi? Mas do que, querido? Você ficou olhando pra cara dela Ó, nas bancas A revista da Carol Que tá muito bonita O ensaio em Cancun, no México Naquelas praias Aquele turquesa lá do Que mar bonito Que tem lá É, muito bonito Emílio, eu quero aproveitar e agradecer por vocês Porque eu agradeço muito o Pânico Porque senão eu não teria feito nada do que eu tenho feito hoje Eu queria agradecer Eu queria agradecer o Carioca aí pela ajuda também no quadro dele No Câmera 18 Porque foi ele que fez eu também crescer bastante E o boleto é que ele sempre me ajuda Eu sou muito agradecida a ele Que ele sempre me dá um apoio Vamos aí, Carol E deixar meu arroba OficialCarolDias2 Gente, não é mais só OficialCarolDias É OficialCarolDias2 E agradecer vocês todos Porque eu adoro Evandro, eu tô com muita saudade de gravar com você Eu adoro gravar com você também, gata E eu sou muito agradecida ao Pânico Muito obrigada Muito bem Obrigado, Carol Sucesso pra você Beijo, gente Obrigada 10 por 2,90 Uma zezinha bem saborosa Bem caprichada Bem apetitosa 10 espirronas de carne Por 2,90 2,90 A gente na promoção Ou você come no salão Ou leva pra casa 10 espirras de carne Tamanho graúda 10 por 2,90 Por isso que eu ouvo o Pânico Pânico will be back Ai, 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 ui, ui Muito bom Ai, 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 ui Vamos embora, queridos Já estamos aqui mais do que na hora de ir embora Amanhã estaremos de volta aqui na programação da Jovem Pan Meio dia, horário de Brasília É isso aí Continuem agora na maior e melhor rede de rádio do Brasil Valeu Beijos Decidou Terminou Terminou Mas já terminou Terminou E eles Não desistem Acabou mesmo Acabou Tchau Tchau